Música Vamos ao atual campeão brasileiro, o Sr. Top José Roberto Reinoza, o Fernandes Filho traz o Lorley JNN por São Paulo Música Música Loreley JNN, Bela Passagem, 61 segundos 31 centésimos, B a 1, 3, 1 para José Roberto Reinoza, o Fernandes Filho Assumindo a segunda posição na prova número 3 Nesta Copa JNN, em sua 13ª edição Música 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 Música